Futebol amantes do esporte que nos acompanham na tela da Band, sejam todos muito bem-vindos a esta noite de sábado onde vamos acompanhar mais um jogo do Atlético Mineiro, mais um jogo do Galo, encarando Tampa Bay Road. Durante a transmissão a gente explica um pouquinho mais das duas equipes, mas agora ao meu lado para comentar e analisar essa partida, sempre uma honra. Chico Garcia, boa noite para você, tudo de bom, um feliz 2017, já que é a primeira transmissão que fazemos aqui para os amigos da Band. Chico, qual a sua expectativa para esse Atlético Mineiro e Tampa Bay Road que o amigo da Band vai acompanhar conosco? Boa noite, Ivan, um abraço a você, amigo da Band, 2017 já está voando, o Atlético Mineiro nesse segundo compromisso é despedida da Florida Cup, que é uma equipe alternativa de jovens que serão utilizados pelo Roger Machado, aliás o Atlético Mineiro é uma equipe que ela atrai muita expectativa para essa temporada exatamente por conta do Roger. O empenho dos meninos neste confronto e o Tampa Bay Road também começou a ser derrotado por 2 a 0 para o Wolfsburg. Autoriza o árbitro, agora é para valer, futebol na tela da Band para você. É a Florida Cup encerrando essa etapa que é o Challenge. Para o Santos, mas tem lá o Rafael Carioca, o Roger, a gente vê essa subida aí, eu complemento. E chegando a equipe do Galo, pelo lado direito, lançamento à frente, sai do gol o goleiro Matt Pickens e faz a defesa. Do lado esquerdo vai fazer o levantamento, pé esquerdo nela, bola na área, saiu do gol com tranquilidade o Wilson. Fazendo a defesa e já repou na bola em jogo e fez um belo lançamento. Conseguiu sair muito bem na marcação, Leonan, botou na frente, olha o Galo chegando, chute cruzado, defendeu, goleiro, tem rebote, Leonan! Gol! Do Galo! É do Atlético Mineiro! Num rápido e feroz contra-ataque. Que toque lindo do Leonan! O chute cruzado, o capixaba bateu, o goleirão Matt Pickens rebateu. Leonan! De frente para o crime, cara a cara com o goleiro, um tapinha por cima. O Atlético Mineiro sai na frente. Um a zero o Galo, detalhe do gol, Chico Garcia. Que contra-ataque do Atlético. Muita qualidade e velocidade desse jogador que a gente está vendo na tela. O Leonan, ele teve a capacidade de fazer o improviso que é próprio do futebol brasileiro, né? De conseguir dar um toque de chaleira praticamente para o capixaba. E ainda assim tem a inteligência de chegar na área para concluir. Não esperar o que ia acontecer no chute do capixaba. E realmente, depois do goleiro ter feito a defesa, ele estava lá para definir. Realmente, muito boa a chegada do Leonan. No improviso, no talento, na velocidade e na qualidade, o Galo faz um a zero. Acionando para ali o Collins. Aí, o Collins. Fez o passe à esquerda, tem a chance agora o Portilhos. Bonita jogada do Zeke Portilhos. Rolou a bola mais atrás, vem chegando o Tampa Bay. O chute de longe, a bola mascada. O Wilson! Houve o desvio com tranquilidade. Caiu no canto direito e fez a defesa. Tem a chance, equipe do Atlético. A torcida se empolga também, vai para cima. Vai para cima deles, Galo. É o recado da torcida. Cobrança do lado esquerdo. O toque de cabeça. Bola lá no segundo pau. Tentava chegar mais uma vez, equipe do Atlético. Outra vez com o Leonan na bola parada. Levantando com o perigo. Mais uma vez, quase, quase a chance do Galo. Aos 18 minutos, agora 19 do primeiro tempo. Reveja. Que bela cobrança na bola, né? Ele bate de chapa em curva com força. Buscando a segunda trave para que o jogador do Galo consiga o cabeceio. Se mostra uma alternativa muito interessante esse lateral esquerdo do Leonan. Chico Garcia. Primeiro cartão baralho do jogo. Que justo, né, Chico? Entrada meio forte ali do Lenthof. Até para travar o contra-ataque da equipe do Galo. E vem chegando de novo a equipe do Atlético Mineiro. Vem chegando o Galo. Chute e cruza! Ah, mas não pegou bem, tio. Dois jogadores ali na área. Mas o lance individual foi muito bom. Capixaba ali aplaudindo. Uma boa jogada pelo lado direito do Capixaba. Agora pelo lado direito. Vem para cima o Galo. Vai para cima o Galo. Se defende. O Tampa Bay. Lá vem cobrança. Vem pé esquerdo nela. Levantamento! Ele tentou, foi bater direto. Ele tentou, foi bater direto. E o Matt Peckens, esperto no lance, fez uma linda ponte. Uma grande defesa, reveja. O pé esquerdo do menino calibrado mandava no canto direito. Linda defesa de Matt Peckens. Quase, quase o segundo do Galo. Na risca aqui de videogramado ele traz. Tenta a abertura lá na esquerda. Que belo passe para o Leonan. Tem a chance. Cruzamento. Aí ele tentou bater para o gol. Bateu mascado. Se ele tentasse cruzar, poderia ser até uma melhor opção. Porque vinha chegando ali o Patrick e o Carlos. Faltou um pouquinho de calma para o garoto Leonan. Mas mais uma vez, Chico Garcia, o Atlético, chegando. E até conserta a liberdade. Olha que lindo o passe. É verdade. É uma grande equipe. Uma equipe muito bem organizada, taticamente. Mas a sensação que eu tive foi exatamente essa. Uma falta de calma. Uma leve afobação do garoto Leonan. Que faz uma bela partida. Ele tem muita qualidade. Mas ali faltou um pouquinho de calma, realmente. Que possa utilizar parte desse elenco na temporada que está começando. Lá vem o Leonan. Lá vem o Galo. Em busca do segundo gol. Bola na área de zil de cabeça. A bola vai para fora. Tentava por ali o Natan. Em mais um lance de bola parada do Atlético Mineiro. A gente pode acompanhar aí na imagem. Será que vai o Leonan? Eu acho que vai ele. Tem também o Patrick. Leonan para fora. Que bola venenosa. Quase, quase o segundo do Galo. Quando Esteban Rossano aponta para o centro do gramado. É encerrado o primeiro tempo no All Lang Stadium. É interessante ele manter esse elenco. E o Tampa Bay, já pensando também na edição desse ano da NASL. A North American Soccer League também mantém o seu elenco. Autoriza Esteban Rossano. Agora é para valer. Segundo tempo da Flora e da Campo para você. Seguindo o tempo de futebol na tela da Band. O Roger até treinou durante a semana. Apenas com o Rafael Carioca de volante. Porque não tinha outra alternativa para colocar no meio. E aí por isso é importante também esses torneios. para que os jogadores desse setor se destaquem. Olha o Galo chegando. Suti perigoso. Grande defesa. Esse é o goleiro reservo. Nico Campbell. E o goleiro titular, o Matt Pickens. Número 18. E no Galo, como a gente já destacou, nenhuma alteração. E vem o Galo. Grande passe do Lucas. Vem chegando. Deixa-se. Leonan para bater. Bate para fora. Bate para fora. E quase, quase. Outra vez o Leonan. Do lado esquerdo. Esse menino é muito bom. Esse menino é muito bom. Eu vou até pedir para o nosso Chico destacar. Porque a gente conversava fora do ar. E ele deu uma pesquisada no menino Leonan. E viu boas informações dele. O Leonan, que era o lateral esquerdo substituto do Fábio Santos. Que fecharam com o Galo. Porque agora vem cobrança de falta. Vem para cima o Galo. Vem para cima com o Patrick. O Patrick desviu de cabeça. Gool. 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 Do galo. Do Atlético Mineiro. O segundo, no início do jogo, aos seis minutos e quarenta do segundo tempo. A cobrança do Patrick foi jogada e saiada, hein? Olha aí, ó. O Patrick colocando com categoria o desvio de cabeça do Rodrigão. E o Rodrigão colocando no canto esquerdo do goleiro Nico Campbell. No fundo da rede, o Campbell chega a tocar a bola, mas não consegue o suficiente. O Zagueirão Rodrigão é o galo forte e vingador fazendo o segundo gol na Florida Cup. Agora, Atlético 2, Tampa Bay 0. Porque acaba premiando um jogador de boa atuação. Uma cobrança muito boa do Patrick. Olha a chegada perigosa, a bola vai pra fora. E a cabeçada melhor ainda do Rodrigão. O Cleiton joga aberto, enfim, não tem esse meia clássico articulador. E vem chegando o Tampa Bay, que boa tabela. Fez o giro, acabou se atrapalhando um pouquinho. Abertura na esquerda, o cruzamento. Olha a chance, perdeu! Jacques François, número 8. Alteração na equipe do Tampa Bay. E aqui vem galo. Boa tabela do Tales com o Patrick. Passe no alto, olha a chance! Quase, quase o terceiro. Quase, quase o terceiro do galo. A partir das 5 horas da tarde. 5 da tarde tem o nosso Tel José e também o Veloso V. Chegando de novo a equipe do Tampa Bay. Tem um chute de longe, mas pegou mal. Pegou mal o Michael Nenchoff. Apenas acompanhou o Wilson. Bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A torcida do Atlético, a torcida do galo. Que vai curtindo essa vitória boa do Atlético Mineiro. E vem chegando agora. Olha o terceiro do Capixaba! Capixaba bateu onde estava o goleiro Nico Campbell. Vai para a cobrança do lado esquerdo. Mais um escanteio para a equipe do Tampa Bay. Essa bola está completamente fora da marca do escanteio. Ninguém viu. Levantamento, bola na área, o toque de cabeça. A bola vai para fora. Bola vai para fora. Outra vez, hein? Do Tite, o eterno ídolo da Fiel. E hoje o nosso técnico da seleção brasileira. Bem lembrado pelo nosso Chico Garcia. Aliás, no Tite, nós registramos toda a nossa confiança. Um grande treinador. E que vai fazendo brilhante trabalho. Olha essa bola perigosa! Quase conseguiu ali o toque proposital. A equipe do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Quem vencer desse confronto encara o Corinthians na segunda semifinal. E aqui tem galo. Pode ser o terceiro. Para fechar bem, para fechar bem. Na tentativa, carimbou. Tem volta. Olha a chance do galo. O chute direto. Outra vez, carimba na marcação. O Daniel cortou para o lado esquerdo. Tentou bater. Tinha uma muralha verde e amarela da equipe do Tampa Bay. Estamos por conta agora do aguardo. Do Stamban Rossano para o final deste jogo. Para o final do segundo tempo. E está aí. Na cobrança de falta. Reposição de bola da equipe do galo. A ponta para o centro do gramado. O Stamban Rossano. Bela vitória do Atlético Mineiro. Se despedindo da Florida Cup. Se despedindo de São Petersburgo. Perdeu para o bairro Leverkusen. Fazendo um grande jogo na primeira rodada. 1 a 0. Mas desse aqui, levou a melhor. 2 a 0. Leonan e Rodrigão marcaram os gols diante do Tampa Bay Road. O que é isso?